Opa galera, é o seguinte, a gente acabou de fazer a gambiarra mais foda da história do Coisa Nossa, eu não estou exagerando. É um barquinho de controle remoto feito com carrinhos de controle remoto. Isso, e o biscoito é gambiarrista profissional, a gente trouxe um especialista para fazer isso e agora a gente vai testar. E para quem não sabe, o biscoito já participou do Coisa Nossa, né Sofia? É, o que tu vai fazer aqui? Eu vim tatuar a boina da Kelly Keen no Lucas e no Utilismo e no Robertinho. O Robertinho não teve muita moral de tatuar mesmo, então ele só fez de canetinha, mas ficou bom. Então, o vídeo de hoje é isso aí, ele vai tatuar no meu tornozelo. Falar alguma coisa marcante aí de alguém. O microfone do Silvio Santos. Então vamos beber um Guaraná. Quantos comentários para essa tatua acontecer de verdade? Qual o tamanho do microfone? Eita, que essa frase ficou um pouco estranha. Uma delícia. A única coisa que eu já usei aqui na minha vida foi, isso aqui é uma solda, né? É isso, é uma solda. Pronto. Pega e mostra, porque não está dando problema. Tem que ter cuidado que está aqui. Tá, eu posso pegar por aqui? Não. Tá, aqui? Por aqui, né? Isso aí, deixa eu ir embora. Ó galera, isso aqui é uma solda e é muito perigoso. Nós temos uma grande equipe de seguranças aqui atrás. Estão ali, ó. Prontos para proteger a gente se precisar. Uma equipe de seguranças para descer a porrada na solda e ser lá te machucar. Exatamente isso. Tem extintor de incêndio, tem arma de choque. Vamos lá, moçada. O que a gente vai fazer é o seguinte. Vai pegar esse carrinho, mais garrafas de Guaraná e transformar em um barquinho de controle remoto. Em teoria. Mas vai dar bom, vai dar bom. Eu trouxe essa impressora 3D e a maioria das peças... Mentira, não é a maioria, mas algumas peças. Por exemplo, esse ventiladorzinho aqui, essa hélice, eu imprimi na impressora 3D e aí eu posso desenhar e fazer o desenho que eu quiser, o objeto que eu quiser. Imprimi ela aqui, compro o plástico nesses rolos aqui, boto para imprimir e é tipo uma impressora normal. Ela não funciona na maioria das vezes, mas quando funciona é show de bola. Pode fazer qualquer coisa, literalmente qualquer coisa que eu quiser. Quando ela quer qualquer coisa. Ah, tá. Quando eu essa vai. Ela precisa querer. Entendi. Dá para fazer vários objetos. Tipo o quê? Ah, não vou falar o que eu estou pensando agora, mas dá para fazer muitas coisas. Esse carrinho aqui é da melhor qualidade. Não, isso aqui é elite dos carrinhos que você não está ligado. Isso aqui é elite, meu irmão. Quanto custou esses carrinhos aí? Foi caro. Foi caro mesmo. Esse bagulho aqui, eu vou falar para vocês. E ele já funciona assim logo de cara? Assim, funcionar a palavra é forte. Funcionar. Ele liga assim. Vai falar tipo, se quiser ele, como um carrinho mesmo, usa a poupilha. Ah. As tecnologias de hoje em dia estão muito desavançadas. Poderia conectar o Wi-Fi. Ai! Olha, eu vou manobrar, hein? Pô, tá bom. Você tem carteira? Tenho. Comprei. Basicamente o que você vai fazer é soltar esses quatro parafusos aqui. E eu vou soltar esses quatro parafusos aqui. Tá bom. Não é com isso, né? É que não entra, eu acho. É isso? É a mesma coisa. O importante é que esse aqui também não vai. Bom, então... É um de cada vez. Eu já montei muitos móveis na minha vida. Esse aqui, ele é... É tipo um móvel, né? Ele é um móvel, né? Se eu for parar a pensar. Um automóvel. Deixa eu te perguntar. Qual foi a maior coisa que tu já fez? Tipo, de construir e tal? Acho que... Uma guitarra da Barbie. Uma guitarra? Eu não construí ela. Eu peguei uma que estava no lixo e... Reformou. Eu comecei a reformar e aí ela deu errado. E aí virou meio que uma guitarra da Barbie estranha, assim. Ah, entendi. E aí tu faz um TikTok e tal, essas coisas. Exato. Se você quiser aprender a fazer uma guitarra da Barbie estranha, aí ó, segue o biscoito. Confira. E agora, qual é o próximo passo? Então, tem mais parafusos. Você quer enfrentar esse... Eu não tenho parafusos! Aliás, antes disso, você quer soldar um negócio? Eu quero soldar. Você já soldou, você sabe mais ou menos como é que funciona. Eu já soldei uma tampinha. Tá, é um pouco diferente disso. Tem chance de eu estragar tudo? Ah, pouca. Eu vou fazer nesse e aí você faz nesse. Pode ser? Pode ser. Você vê mais ou menos como é que vai funcionar. Tá bom. É o seguinte, vai sair uma fumaça aqui, coisa pouca, é tóxico, mas não muito. Tá, tranquilo. Vou encostar esse negócio quente nesse negócio aqui, ele vai derreter o metal. Sim. E eu vou encostar aqui e puxar o fio. Tá. O ideal é fazer isso rápido para não se queimar, porque o fio esquenta. Aham. Mas é besteira, tipo, no geral, 80% das vezes a gente não se queima aqui. Ó, coisa pouca, encostou aqui. Acabou. Que isso? Não, suave, gente. Não tem coisa mais fácil que isso. Gente, não tem perigo de dar errado. Ah, é só aqui na pontinha do fio azul, né? Isso. Você vai encostar, ele vai derreter e você puxa. Tá. Aqui? É. Ah. Que isso, moçada. Você puxa. Bom, galera, os motores estão aqui desmontados e agora a gente vai para a próxima etapa. Qual que é a próxima etapa? Basicamente, eu vou deixar esses motores de lado, por enquanto, e aí vou usar essa placa de MDF para fazer a base do barquinho. E eu imprimi essas peças em 3D e elas vão ser basicamente um suporte para o herói, que é o Guaraná, não é mesmo? Que basicamente é isso aqui que vai fazer o trem flutuar. Tipo, encaixa aqui perfeitamente? Exato. Gente! Olha que pensa. Não, jamais, tá maluco? Isso aqui é feito exclusivamente para o Guaraná. Qualquer outra marca pega fogo, inclusive, em contato com isso aqui. Afunda, pega fogo, dá tudo errado. O primeiro morreu disso, tem que tomar cuidado. É, pois é. Só gambiarra fácil, moçada. Gente, isso aí... Não precisa de muito trabalho isso aqui, com ele 15, 20 minutinhos, no máximo, você faz uma dessa em casa também. Uma outra solução é, em vez de comprar um carrinho de controle remoto para fazer um barquinho de controle remoto, você pode comprar um barquinho de controle remoto. Por que a gente não pensou nisso antes para fazer aqui? Qual que é o sentido? Um barquinho de controle remoto. Isso nem existe. É, mano. Dá para você comprar esse negócio? Você pode comprar um aviãozinho de controle remoto, transformar em um barquinho de controle remoto? Hum, boa ideia aí. Existe um aviãozinho de controle remoto? Existe. Você pega um barquinho de controle remoto, bota a asa nele. Moçada, seguinte... Teve um problema, velho. Não teve jeito. E a gente está fazendo uma gambiarra, e aí a gente está fazendo uma gambiarra, dentro da gambiarra, e a gente trocou o parafuso por uma abraçadeira. Mas vai dar bom. Isso aqui não tem por que dar errado. Claro que vai dar certo. Fácil, moçada. Galera, era melhor que eu fiz tudo com isso. Mais fácil. Eu tenho que admitir que era mesmo. Olha isso aqui. Isso aqui na água, você não está ligado o que faz. Pelo amor de Deus. Putua. Esse negócio aqui, o intuito dele é ser um suporte para os motores. Esses aqui são os motores que a gente pegou nos carrinhos, e eles vão ficar aqui, sem as rodas, e é isso. É preciso apertar bem, né? Tá bom? Uhum. Tá bom mesmo? Não. Não. Ele não está querendo ser chato. Não, parecia bom, mas aí parece que piorou. Agora está, né? Agora está show de bola. Tá na boa, parece que piorou. Tá meio ruim também. Eu queria tirar esse azul aqui, como é que faz? Será que aquele arame ali não rola, não? Tu vai precisar agora? Isso? Espera aí. Eu não tinha pensado, eles mandam bem. A gente vai precisar de um arame assim, um arame reto, para ele ser o eixo do motor. Porém, o arame que a gente tem está nessa situação aqui, que é complicado. E tem uma técnica inventada pelos suecos. Cagou. Esse é o meu TED Talks, moçada. Gente, muito legal isso. Sofia, você está gostando de fazer uma gambiarra complexa, ou você prefere as facinhas mesmo? As facinhas. Não, é muito legal. Eu estou aprendendo muito, para um dia, quando eu precisar fazer um barquinho, eu conseguir fazer. Porque eu acho que esse aqui não é um bom jeito de fazer um barquinho assim. É melhor já comprar pronto. É aquele bagulho que eu falei. Sair do avião para ir para o barco é mais fácil do que sair do carro para ir para o barco. Tá ligado? Por que a gente não começou no avião, então? Ah, porque o negócio aqui é fazer gambiarra, fazer o difícil. Aqui é a dificuldade. É, não. Você acha que ia pegar assim? Porque é tudo de mão beijada. Esse é o problema do Brasil hoje em dia. Mas é, velho. Porque gambiarra, ai, gambiarra é levinha. Não, filho, gambiarra é isso, pô. Não, gente. Forma caráter, meu. Pois é. Não, não fui eu que falei, não. Ó, seguinte, gente. Temos aqui, ó, o motor com a hélice. Eu posso pegar? Derreti a cola quente aqui. Ó, está derretidinha, tem a hélice. E aí só falta pouca coisa agora. O quê? É, vai ligar um fio no outro e aí vai dar tudo certo no final. Talvez. Galera, apoie a arte no Brasil. Apoie a gambiarra. Apoie toda essa produção incrível que o CoisaNAS faz uma vez por ano só. Quer dizer, duas vezes por ano. No Natal e um vídeo aleatório no meio do ano, que no caso é esse aqui. Muita produção, entendeu? Muita dedicação e profissionais e especialistas. Então deixa o like e se inscreve no canal. E comenta se você vai fazer na sua casa. Tu acha que quantas pessoas vão fazer? Comenta que você não vai fazer. É isso aí. Basicamente você deve estar almoçando ou jantando e assistindo isso aqui e pensando. Eu nunca vou fazer isso na minha vida. Então galera, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês. Ó, a gente costuma fazer tipo isso aqui. Eu sempre fico me perguntando o que é isso que fica no cenário. É uma planta. Ah, que linda essa planta. A vida imita a arte. Galera, se a hélice girar significa que é sucesso. É isso. Qual botão eu aperto? Corriu. Dale. Vambora, mulher. Eca! Ó galera, um, outro, um e outro. E aí, agora é só correr pro abraço. Gente, é hora da verdade agora. Eu tô animado em biscoito. Nossa, eu tô com um pouco de medo desse negócio pegar fogo em cima d'água. Faz as apostas de vocês, vai dar certo ou não vai? Pra mim, assim, eu tô confiando. Acho que vai ser radical. O meu único medo é ele sair voando. Mas, vambora. Mas aí é só sucesso. Então vamos testar? Testa aí, vamos ver se o trem tá rodando. Tá. Calma, pai. Pode colocar? Pode. Beleza, boiou. Boiou, posso ir? Bora, mano. Eu aperto os dois amanhã, não tem que passar um? Não sei dizer... Um, dois, três, seis... Eu não sei o que vai acontecer. O que é? Meu irmão, loucura. Um dois amanhã, não vai? É, eu acho que não aguenta a bateriazinha. Mas, ó, ré, 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 ré. Tá, a gente perdeu uma. A gente perdeu uma hélice. Mas tá tudo certo. Aqui, ó. Quer testar a sua obra de arte? Fih, dá pra manobrar o agulho também. Dá pra manobrar, eu tô te pensando. Faz umas manobras aí, pra ele não acabar com o pau, algumas coisas assim, né? É isso que dá. Tchau, tchau! Obrigado.